Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, o décimo terceiro do Bolsa Família, né, que agora é décimo terceiro do Auxílio Brasil, foi pago no estado da Paraíba, inclusive foi encerrado no último dia vinte e três, milhares de famílias receberam aí o seu décimo terceiro que era do Bolsa Família e agora é Auxílio Brasil. No estado de Pernambuco será iniciado os pagamentos desse abono natalino, deve começar no mês de fevereiro, é o décimo terceiro que vai pagar cerca de cento e cinquenta reais para milhares de famílias, os pagamentos começaram em fevereiro e vai seguir março e abril, é a famosa nota solidária que é um incentivo que o governo pede e apresente e apresenta para que a população na hora da compra peça nota fiscal e aí o trabalho de todo esse incentivo é fazer com que essas pessoas tenham direito a receber esse abono natalino que lá eles pagam em fevereiro, março e abril e esse ano de dois mil e vinte e dois teremos de novo. Você que mora em Pernambuco será ajuda de cento e cinquenta reais milhares de famílias. Vocês lembram que o ministro Paulo Guedes e vários parlamentares vinham falando sobre o tal do BIP e o BIC, aquele projeto que iria pagar de quinhentos e cinquenta a seiscentos reais, inclusive dar custos a jovens para que esses jovens trabalhassem durante um ano, recebessem a metade do governo e a metade da empresa. E aí, dependendo da situação desse jovem depois de um ano, a empresa contrataria por mais um ano. Cadê esse benefício que o ministro João Romaneto, aliás, que o ministro Paulo Guedes, tanto vinha falando, hein? Cadê o BIP e o BIC, que iria empregar aproximadamente dois milhões de brasileiros? Cadê? Estamos aqui para lembrar. O que tem de jovens com expectativa de ser chamado, simplesmente, cadê? O BIP e o BIC, BIP e BIC. É mais uma promessa ou o que está faltando? Bora acompanhar isso de perto. É fundamental nesse momento delicado em que a população está enfrentando. Bem, como você viu aí no título desse vídeo, entenda como e quem pode ser beneficiado com os programas Prato Cheio e Cartão Gás. Só lembrar que esse Cartão Gás é diferente do Vale Gás. O gás dos brasileiros. O gás dos brasileiros começa no dia 18 de janeiro, com pagamento de 50% do valor médio, 50% do valor do gás de cozinha. Serão 5.580.000 famílias que irão receber. A partir do dia 17 de janeiro, começam os pagamentos a nível federal. Esse é o gás dos brasileiros. Amanhã será antecipado para 108.000 famílias, famílias essas que moram entre as 100 cidades da Bahia e Minas Gerais, que estão sofrendo com as fortes chuvas, com as enchentes. Então o governo só vai pagar esse gás em janeiro, mas resolveu antecipar para amanhã, dia 27, para essas famílias, 108.000 pessoas. Mas eu lembro que o pagamento para mais de 5.500.000 só em janeiro, a partir do dia 18 de janeiro. Esse cartão gás que eu estou falando é diferente do Vale Gás. Então acompanhe esse vídeo. Tem um prato cheio e tem um cartão gás. Eu sempre pergunto a você, o seu governador, o seu prefeito, está ajudando a população nesse momento ou está assim, só esperando o governo federal? Ajuda do governo federal. Hum? Como é que está aí? Eu sempre digo, tem vários governadores, vários prefeitos que estão ajudando sim a população. Governadores, por exemplo, do Ceará, com gás, do Maranhão, com gás, em São Paulo, com gás, com ajuda de 500 reais para os pais. Temos, em Belo Horizonte, o prefeito Calil ajudando aí a população, principalmente as famílias de estudantes da escola pública com valores de 100, 200, 300 e até 400 reais. Enfim, temos vários prefeitos e governadores que estão se mobilizando e ajudando a população. Eu sempre digo, e o seu prefeito está ajudando? O seu governador está ajudando você, ajudando a população mais carente? Comenta aqui se está tendo, nesse momento, hoje é domingo, dia 26 de dezembro, se o governo local, estadual ou municipal, se um deles está ajudando em alguma coisa. E comenta aqui, olha, que estão dando gás, estão dando kit de alimentação, estão distribuindo cestas básicas, estão dando a cartão alimentação. Se tiver, diz aqui para a gente conhecer que prefeito, que governador é esse. Tá? Bem, é o seguinte, o programa sociais, programas sociais têm sido de extrema importância para poder ajudar, para auxiliar as famílias em vulnerabilidade social a passarem pelos momentos de dificuldades impostos aí pela pandemia. Os programas Prato Cheio e Cartão Gás são dois programas criados aí pelo governo do Distrito Federal, com medida de enfrentamento das consequências sociais e econômicas recorrentes dos efeitos da Covid-19. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados, e esse é mais um. Desde a sua implementação, o Prato Cheio já ajudou mais de 100 mil famílias e o Cartão Gás auxiliou mais de 70 mil. Então preste atenção como os programas funcionam e quais famílias têm direito de acesso. Isso poderia ser na sua cidade, isso poderia ser no seu estado. Por isso eu digo, compartilhe esse vídeo aí para o seu prefeito ver, para o seu vereador ver, para o seu governador, vice-governador, seu deputado estadual ver. Bons exemplos devem ser seguidos. Bem, vigente desde agosto desse ano, o programa Cartão Gás já beneficiou mais de 70 mil famílias que moram na capital. O benefício de caráter emergencial consiste na concessão de auxílio financeiro em parcelas sucessivas a cada dois meses no valor de R$ 100,00 para aquisição do gás de cozinha, um GLP de 13 quilos. A assistência pretendia durar 18 meses, mas tornou-se um benefício permanente para a alegria de toda a população. Olha que coisa boa. Com o objetivo de auxiliar famílias que estão passando por dificuldades em adquirir gêneros alimentícios, o programa Prato Cheio concede um cartão bancário com crédito de R$ 250,00. R$ 250,00. Esse cartão aí no programa Prato Cheio, R$ 250,00 por mês, para ajudá-las a sair da situação de insegurança alimentar e também nutricional. Bem, para cada família, o programa tinha duração de ciclos de seis meses, mas também tornou-se um benefício fixo. Coisa boa. Segundo as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES, a vantagem do programa é a de que, por meio de um cartão bancário, o beneficiário pode fazer escolha de alimentos de acordo com a sua preferência e necessidade para compor uma alimentação saudável que atenda aos hábitos e costumes da família. Um outro benefício em relação à economia da cidade, ao comprar alimentos no comércio perto de casa, o Prato Cheio ajuda a promover a movimentação da economia local, gerando emprego e renda para aquela localidade. Bem, famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritas no Cade Único, moradores do Distrito Federal e que tenham idade igual ou superior a 16 anos, podem ser atendidas com os cartões. Para ter direito ao cartão Prato Cheio, ainda é necessário comprovar que está em situação de insegurança alimentar. Após inscrição no Cade Único e solicitação de inclusão do programa, é preciso aguardar a ligação do CRAS, agendando atendimento. Questionada a respeito de uma possível demora na inclusão aos programas, a SEDES explicou que o atendimento sócio-assistencial pode realmente levar um pouco mais de tempo, pois requer uma escuta qualificada das demandas do cidadão, necessitando muitas vezes inclusive de visitas domiciliares. Para saber se foi contemplado ou quando e onde buscar o cartão, você vai acessar o site GDF Social. Em caso de dúvidas ou reclamações, é possível entrar em contato com a Secretaria por meio da ouvidoria no telefone 162. Vou deixar no final desse vídeo o link aqui embaixo para você ter mais detalhes. Tá? Bem, para a utilização do valor disponível no cartão cheio, no cartão prato cheio, é possível adquirir alimentos no comércio mais próximo de sua residência. Eu lembro que o cartão gás funciona na função débito em estabelecimentos cadastrados pelo governo. Inclusive, é possível consultar a lista de empresas parceiras do programa. Vou deixar também o link aqui no final desse vídeo para você também ter mais detalhes dessa região. Tá certo? Bem, para ter acesso aos programas sociais disponibilizados, é necessário que as famílias estejam cadastradas no Cade Único. O sistema é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem essas famílias, famílias de baixa renda, no Brasil. Para participar, é necessário ter o cadastro sempre atualizado. O cadastramento não é feito pela internet. É preciso ir até o setor responsável pelo cadastro único em cada cidade para se inscrever. no Distrito Federal o cadastro é realizado por meio dos 29 Centros de Referência de Assistência Social CRAS, também dos 12 Centros de Referência Especializados de Assistência Social CRAS, dos 16 Centros de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos, dos dois Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua, os Centros POP, e uma Unidade de Proteção Social às UPS, 24 horas, além das Unidades de Acolhimento. Para evitar aglomerações é necessário realizar agendamento. Para mais informações você pode acessar o site das sedes para você ter mais detalhes sobre isso. Também vou deixar esse link aqui embaixo para você que tem interesse. Após o agendamento a família deve aguardar a Secretaria para entrar em contato informando horário local e data de atendimento. Na última semana o GDF anunciou a abertura de mais 14 pontos de locais de atendimento do CRAS montados em regiões de maior vulnerabilidade no Distrito Federal reforçando o trabalho que já é executado pelas unidades sócio-assistenciais e órgãos parceiros. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social C10 o CRAS é a porta de entrada para o cidadão acessar a proteção social básica assim como outras políticas públicas. Ainda segundo a Secretaria de acordo com dados analisados até setembro de 2021 o DF tem atualmente 186.862 famílias inscritas num cadastro único e isso é importante porque eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados em todo o Brasil. Por isso eu digo o seu prefeito o seu governador pode e deve ajudar a população não apenas esperar uma ajuda a nível federal. O governo federal já está tendo trabalho para ajudar a população está ajudando mas os governadores e os prefeitos também tem que seguir o mesmo exemplo ter atitude e ajudar a sua população nesse momento difícil. Está acontecendo alguma ajuda no seu estado? Na sua cidade? O prefeito e governador estão ajudando? Então comenta aqui qual é a cidade qual é o estado e diz qual tipo de ajuda. Se não tiver nenhum tipo de ajuda comenta aqui também. a gente vem acompanhando e parece que mais prefeitos mais governadores estão aí para aprovar novos projetos e a gente está acompanhando quais serão esses prefeitos quais serão esses governadores enfim a gente vai trazer nos próximos vídeos estados e cidades que estão aí para aprovar novos benefícios para ajudar a sua população. Então comenta se está tendo alguma ajuda aí no seu estado na sua cidade tá bom? A expectativa agora é o início dos pagamentos a nível federal do Auxílio Brasil. já foi divulgado o calendário vai começar a partir do dia 18 de janeiro com o final do NIS 1 e aí a expectativa é grande porque muita gente está aguardando esses pagamentos. Sempre faço questão de lembrar que esses pagamentos começarão no dia 18 deixa eu mostrar aqui dia 18 como você está vendo final do NIS 1 dia 18 tá vendo aí? começando com o NIS 1 e aí segue o cronograma final do NIS 2 dia 19 de janeiro final do NIS 3 20 de janeiro final do NIS 4 21 de janeiro final do NIS 5 24 de janeiro final do NIS 6 25 de janeiro final do NIS 7 26 de janeiro final do NIS 8 dia 27 de janeiro segue aí final do NIS 9 28 de janeiro e final do NIS 0 31 de janeiro portanto esse é o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil a nível federal 400 reais mais o valor do gás dos brasileiros a metade 50% do valor médio tá em torno de 50 52 reais tá então serão 14.7 milhões brasileiros que irão receber a partir de janeiro né o Auxílio Brasil mas ainda falta uma definição que eu sempre venho tocando na tecla o governo ainda demora tá lento pra poder confirmar já era pra ter confirmado se não tivesse dinheiro pra pagar aí os nossos beneficiários tudo bem porque dependeria de um debate no congresso se não tivesse dinheiro tudo bem dependeria de mais tempo pra poder confirmar pagar o retroativo de novembro o problema tá aí que o governo já tem dinheiro suficiente pra pagar tanto o retroativo do que faltou em novembro agora em janeiro e também tem dinheiro pra colocar mais dois milhões e meio talvez três agora em janeiro porque que não confirma logo isso fica só no blá 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 e não confirma é triste isso porque gera tensão expectativa e a coisa mais fácil como o governo tá tentando a reeleição é confirmar isso com antecedência ó já tá certo vai ter retroativo em janeiro ó já tá certo dois milhões e meio três milhões irão entrar agora vamos zerar a fila de espera do Bolsa Família tudo isso pra janeiro mas não aí fica banho-maria bota na primeira bem devagarinho isso é péssimo é péssimo tô lá no instagram lá no blog Alex Silva se você quiser estar na minha lista de amigos terei o maior prazer tá bom não esquece dar o joinha dar um like compartilha esse vídeo tá bom gente excelente domingo a todos obrigado pelo carinho e a gente se encontra tchau 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 tchau